O crime contra homem é um pouquinho diferente. Como que é? Eles têm, a menina fala, depois é provado pedofilia. Ah, pode falar. Você sabia que você tá conversando com uma menor? Com uma menor. Nossa, é mesmo. Cai indireto. Começa a trocar ideia, troca nudes. E é um grandão lá, penitenciário. Não, porque eles cometem crime aqui no Brasil, é uma maravilha. Isso aí que me falou os penitenciários. Isso aí, quem me foi me passar... Ah, dentro da igreja. Dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Eles passam e fazem esse golpe. Os que conseguem celular, eles chegam e... Nossa, passa esse crime. Eles gostam muito desse aí, ó. De qual? Desse de... É, eu tô falando com você. Ah, não, já tenho 18 anos. Aí depois ele fala que tem 15. Aí é um cara lá... Pastor outro dia, né? Entendi. Me lembrou esse caso aí. Eu, um chefe lá, não sei de quem. Geralmente é uma posição que vai realmente gerar... É um cara que tem a perder, digamos assim, certo? É óbvio. Não é um Zé, coitado, que fala... É um cara que se vazar na imprensa... Aí ele pega e... Então eles fazem isso. Penitenciários, isso aí foi uma policial que me deu entrevista. Então toma cuidado com isso aí. Os presos, eles têm feito isso. Começam a te paquerar, uma gostosona lá de 18, 19 anos, lindona. Volta e meia no meu Instagram, aparece do nada. Quero sentar... Desculpa, posso falar? Quero sentar em você. Umas coisas dessas. Quero sentar em você. Você é gostoso. Eu sei o que eu sou. Dá pra saber que é golpe, né? Ô, para, para, Paquito. Ficou fácil, né? Eu me zoando, ok. Mas você me jogar na sarjeta, eu sei o meu nível. A garota não vai chegar já querendo sentar em mim, sem trocar ideia. Sem querer um jantar antes, né? Sem parar falar que me ama. Então, assim, sentar em você, você é lindo, não sei o quê. É, mas nem que eu estivesse solteiro. Já sei que é golpe. Mas tem isso direto. Tem gente emocionada. Por que você não é emocionado? E outro seria. Eu sou muito desconfiado. Um brother, se eu poderia ser. Não, mas mesmo quando eu era solteiro, eu era desconfiado. Eu fazia isso. Ah, as fotinhos de menina bonitinha. Primeira coisa, pegava a foto, colocava no Google, tal, e mandava pra ela. Olha que legal. Você é Andréia, você é Larissa. Aparece com um monte de nome, de um monte de perfil. Eles pegam fotos e tem várias pessoas que não sabem. As fotos dela estão sendo usadas no Tinder, lá na Ucrânia, no leste europeu. E elas nem sabem. Que pegam as fotos dela do Instagram. Essas fotos mais sensuais de biquíni, não sei o quê. Isso tem direto. Eles usam muito de um médico aqui, o pessoal da máfia da Nigéria, mas eu não vou saber o nome dele. Um médico que eu acho que faz a CNN. Ele sempre entra na CNN ali. Como é que é o nome dele? Um médico? É um médico que entra na CNN. É, ele até pode ver. Aí pega uma foto desse cara e se passa por ele. É um médico famosão aqui seus, entendeu? Nosso, né? Que usam sempre esse cara pra falar que é um militar americano que foi lutar na Síria, né? E perdeu a esposa. E tem dois filhos que precisam de uma mãe. A mãe é, sei lá... Tem esse golpe. Você assistiu o do Tinder lá? Do Netflix. Fala, o que você ia falar. O doutor Fernando Gomes? Usam essa foto dele direto. Ele é o queridinho da máfia da Nigéria. Então, ó, um toque pra vocês. Pega a foto dessa menina ou desse cara, joga no Google e tem um jeito de você dar busca pela foto e ele vai achar... Eu já ensinei. Ah, já ensinou isso. É assim, não é? Não é assim que faz o paquete? Busca a reversa. Busca a reversa. Cara, não dá outra. Você vai ver essa foto em vários perfis e aparece pra caramba. É isso aí. E eu, quando era solteiro, pra saber se a pessoa não era fake, aí que eu vou falar agora vai... Aí tem um truque contra. Mas eu pedia pra tirar a foto fazendo a quatro. Faz o número quatro, assim. Ótimo. Porque... Ou então o Jornal do Dia, a Revista do Dia na época, assim. Isso. Porque se não era isso, mandava videozinho... Ai, olha o vídeo que eu fiz pra você. Eu falei, não é você. Sou eu, sim. Faz você... Não, eu nunca mandei nada. Nada, meu. Morria de medo e morro de medo sempre, assim. Não manda nada porque vai dar merda. Principalmente você no rosto, né? Tem gente que caiu nessa, né? Acho que o Neymar caiu nessa. Tem alguns jogadores, né? O Felipe Neto caiu nessa. O Felipe Neto caiu nessa também. Então, pesquisa reversa. Viu aí, Ami? É, pesquisa reversa. O lance aqui que eu tava falando também de... Ah, de você pedir pra... Uma prova. Faz o número quatro, o número três. Foto que ninguém vai ter... Vai achar na internet uma foto fácil, né? Planta bananeira com a camisa do Corinthians, sei lá. E me manda uma foto. Que a pessoa... Ah, não. Não sei o que tá desconfiando de mim. Tô desconfiando, sim. Não tem almoço grátis. Vamos falar isso? Você é feio. Você é feia como eu, tá? Cai na real. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.